Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje é o dia 30 do desafio criativo. O desafio acabou, hoje é o último dia e eu vou falar pra vocês como que esse desafio mudou a minha vida. O desafio de hoje é descrever quais foram as consequências que ter feito os 30 dias de desafio geraram na minha vida. E eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Seja qual for o seu sonho, seja qual for o seu objetivo, a sua meta, não interessa. Qualquer coisa que você queira fazer, basta você começar a fazer. Tem uma frase que eu gosto muito. Quando eu disse ela lá no meu Instagram, teve um monte de compartilhamento e todo mundo foi impactado por essa frase. Inclusive, se você não me segue, é arroba maria quer viajar, segue lá. Arruma 18 mil. A frase é, primeiro faça, depois faça direito e depois faça melhor. Quando eu comecei a colocar isso na minha cabeça, que pra parar, eu era uma pessoa que fazia assim, ah, mas quando eu tiver um computador melhor pra editar os vídeos, eu vou fazer vídeo pro YouTube. Ah, mas quando eu tiver uma câmera melhor, aí eu vou fazer uns vídeos ótimos pro YouTube. Ah, mas quando eu tiver tempo, aí eu vou fazer uns roteiros melhores pro vídeo. Ah, mas quando eu aprender a editar, aí sim eu vou conseguir fazer... Gente, não. Se você for parar pra pensar, tudo isso são desculpas que você se dá pra ficar confortável de não tomar o próximo passo e fazer aquilo que você queria fazer. Já pra eu pensar que você pode estar fazendo isso? E o desafio criativo me mostrou que é só sentar e fazer. Ah, não ficou muito bom, no próximo fica melhor e no próximo fica melhor. E me amadureceu muito ter chegado até o fim do desafio. Eu sou uma pessoa... Eu sou não. Eu era. Eu era uma pessoa que desistia das coisas. Por exemplo, ah, são 30 dias de desafio, eu fazia 10, no máximo 15 dias e eu ia desistir. Quando chegou no décimo dia do desafio, eu falei assim, gente, eu não consigo. Gravar um vídeo, editar, escrever o roteiro, subir, todos os dias eu não consigo. Tô cansada, eu tenho outras coisas pra fazer, deixa isso pra lá, não é importante. Mas é importante sim. Porque é sobre comprometimento, é sobre você começar e terminar uma coisa. Se você começou é porque tinha um motivo, por que você vai abandonar, por que você não vai terminar, sabe? Esse desafio mudou a minha vida. Eu acho que agora eu sou uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que vai até o fim, uma pessoa que não desiste, uma pessoa mais focada. E outra, uma pessoa menos medrosa e que menos do e se. Ah, e se isso? Ah, e se aquilo? Ah, e aquilo outro? Não. Pega as ferramentas que você tem, do jeito que você tem, vai lá, faz e pronto. É isso. Mas falar isso tudo é muito bonito, é muito empolgante. Quando você tá lá, querendo desistir, que você não aguenta mais fazer mais um vídeo, editar mais um vídeo, de novo, de novo, de novo, de novo. É que você vê realmente quem é quem. Se você vai mesmo ou se você vai ficar pra trás. Isso é... é muito louco. Eu atrasei o desafio. Eu tive uns dias em que eu não consegui fazer, porque eu tive um problema no chip da câmera. E eu fiquei dois dias sem fazer vídeo. E foi quando eu vi a minha oportunidade de cair fora desse barco. De desistir, de falar, ah, tá bom, não era pra ser, o chip deu errado. E sabe, eu persisti. Eu fui lá e falei assim, não, vou comprar o chip, vou fazer atrasado, vou liberar dois vídeos por dia, até eu conseguir equilibrar e ficar certinho no desafio. E assim eu fiz. Não foi fácil, foi uma loucura, mas eu tô muito feliz, eu tô orgulhosa de ter conseguido. Eu me sinto mais forte, eu me sinto mais capaz. E eu quero que você se sinta mais forte e mais capaz de fazer as suas coisas também. Então, no outro vídeo, teve um vídeo aqui que eu convidei vocês a participar do desafio. Não fazer vídeo e editar e subir todo dia. Fazer num caderninho mesmo ali, escrito ou desenhado. E eu tive um resultado legal. Muitos seguidores me mandaram mensagem lá no Instagram, porque eu soltei o desafio lá também. Fazendo o desafio e dizendo que eles estavam se tornando mais criativos. Criatividade é um exercício. Qual é o seu trabalho? Qual é a sua profissão? Persistência. Fazer todo dia. Treinar. Ir lá e fazer todo dia. É o que te dá resultado. Agora você, ah, um dia eu vou fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que olhar. Para de enrolar. Para de se enganar. Senta e faz. A primeira vez. Ah, ficou uma bosta. No próximo vai ficar melhor. Ah, ficou mais ou menos. No próximo vai ficar melhor. E pode ser que demore muito pra ficar bom. Mas enquanto você não desistir e você ter energia de continuar sempre, aí vai ser foda. Aí vai ser uma coisa muito da hora. Olha, eu tô com muitos projetos, muita coisa nova pra vir pro canal, muita coisa assim, interessantíssima. Eu tô muito feliz. Então fica, se inscreve, avisa pros seus amigos. Me fala que tema, o que você quer que eu fale aqui. Porque esse canal vai ter uma reviravolta e eu tô muito empolgada pra continuar. Eu já tenho roteiros prontos e tá vindo vídeo novo semana que vem. Então fica comigo que vai ser muito sucesso. Obrigada por você que assistiu esse desafio até aqui. Foram 30 dias de abertura. Eu amei o comentário de vocês. Cada comentário incrível. Então muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.